Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alaneus, que era pra ser maneta, mas não é. Exatamente, rapaz, nós vamos falar hoje nesse vídeo aqui, pessoal, de Tyr em God of War Ragnarok, falar também sobre a sua espada, o envolvimento dessa espada aí dentro do jogo, se essa espada pode acabar indo pro Kratos em algum momento como uma arma especial que ele pode utilizar durante a nossa jornada, e também a participação de Fenrir, mano, que é importante na presença do Tyr. Você sabe muito bem aí, quem conhece a mitologia e não acha, então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem o primeiro link no comentário fixado da ProPlay Energy e comprem lá os produtos, energético em pó delicioso, coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, que aí vocês nos ajudam também, pessoal, e marquem eu e o Alaneus, Alane já tá lá provando o negócio pra poder ficar pampado pro vídeo. Acessem aí as nossas redes sociais, tão aparecendo aqui, ó, Nobre Caio, Ryder Alaneus, Instagram também, e marquem a gente lá quando esses produtos chegarem pra vocês, beleza? Então vamos lá, meu querido Alaneus, seguinte, cara, nós vimos no trailer de God of War, bem no finalzinho ali, que eles vão atrás do Tyr, que é o deus da guerra da mitologia nórdica, ele tá preso e tudo mais, o Kratos e o Atreus libertam ele ali, só que nós podemos notar que, naquele ponto da história ali, pelo menos, o Tyr está com suas duas mãos, com os dois braços intactos e tudo mais, e a gente sabe que na mitologia nórdica, ele perde um dos braços pro Fenrir. E aí, nós começamos a pensar aqui com relação até mesmo em armas que o Kratos vai utilizar, que os produtores já disseram, o diretor Eric Williams também, né, que o Kratos terá novas armas durante a sua aventura, inclusive algumas clássicas. E aí, fazendo algumas pesquisas aqui, né, Alaneus, sobre até os ferreiros que vão estar no jogo, e a gente viu que o Durlin é um deles, é mencionado que o Durlin, que deve ser o Durin, que é o nome dele na mitologia nórdica mesmo, né, junto com um outro anão chamado de Vali, irão fazer a espada do Tyr, chamada Tyrfyn. Eu acredito que eles devem armá-lo depois de libertá-lo ali, até mesmo pra ele poder ajudar o Kratos e o Atreus na sua jornada, pelo menos até um certo ponto, a gente não sabe até onde vai essa relação dos três personagens. E aí, cara, uma coisa que pode rolar, né, Alaneus, por relação ao uso dessa espada, principalmente aí, é ela acabar indo pro Kratos por conta de uma eventual perda de braço do Tyr, cara. Dentro da mitologia, né, acho que a gente até comentou isso em algum outro momento, o Tyr, ele perde a mão por cumprir uma promessa ali pra prender o Fenrir. Então, o Fenrir, filho de Loki, era muito orgulhoso, tava crescendo, ficando muito forte, e aí os Azir, que eles fizeram ali, dão um jeito de prendê-lo, prender, né, o Fenrir. E Tyr foi lá e fez uma aposta. Deixa a gente te prender pra ver se você se solta. E aí, eles fizeram com diversas correntes e tudo mais e tal, e o Fenrir se soltou de todas, até que eles conseguiram, né, uma corrente feita de coisas que não existem. E o nome delas era Gleipnir, se não me engano. É, Glaupnir, Gleipnir. Que significa abrir, né? Então, assim, é muito louco, porque eles pegam essa corrente e eles prendem o Fenrir, né? Porque o Fenrir, ele conseguiria destruir tudo aquilo que existe. E aí, eles vão lá e vão prender o Fenrir, o Fenrir começa a desconfiar da galera, e aí o Tyr vira e fala assim, ó, faz o seguinte, vocês querem me prender? Beleza, mas eu quero que um de vocês ponha a mão na minha boca. Pra poder garantir que nenhum de vocês tá fazendo trapaça comigo. Exatamente, né? Pra garantir que vocês vão cumprir a parte de vocês, vão me soltar depois. E aí, o Tyr vai lá e põe a mão dele, e aí os caras prendem o Fenrir, e aí o Tyr só vai lá e fala, vai, morde, velho. O mais engraçado, eu cheguei a ler esse trecho da história no livro lá do Neil Gaiman, da mitologia nórdica, né? O Odin, ele é muito pilantra, cara. Porque ele começa numa discussão com o Fenrir, e o Fenrir, ele é esperto. Ele não é só bruto, forte, selvagem e tal, como é esperto também. E ele começou a sacar que tinha alguma coisa rolando ali, porque ele já tinha quebrado todas as correntes possíveis que os deuses arrumaram pra ele. E eles chegaram lá com uma que parecia uma fita, mano. E queria prender o bicho, entendeu? E aí ele falou, cara, ó, eu não vou tentar me arrebentar isso daí, não. Que glória que isso vai me trazer? Como é que eu vou provar minha força arrebentando esse negócio? Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem com o Odin. Ele falou, ó, beleza. Vocês podem me prender com esse negócio, sim. Desde que vocês me soltem. Mas, por garantia, algum de vocês coloca a mão na minha boca aqui. Aí os deuses todos se olharam ali, pá, em silêncio. E o Tyr foi o que se prontificou a fazer isso. E aí quando eles prendem lá o Fenrir, e o Fenrir vê que ele não vai conseguir sair do negócio, todos os deuses começam a rir, né? Porque o Fenrir tá tentando, 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 e não consegue arrebentar a fita. E o Tyr fica em silêncio, mano. Ele continua em silêncio e tudo mais. E ele sabe o que vai vir. Aí é dito lá no livro do Neil Gaiman que ele dá aquela olhada, assim, pro Fenrir e tudo mais, já sabendo o que vai acontecer. Aí ele consegue, tipo assim, vai, pode morder. Daí ele arranca a mão do Tyr fora. E aí trazendo isso pro jogo, né? Essa é a parte mitológica da parada. Que acontece mesmo assim nas histórias. A gente viu que o Tyr ainda não perdeu a mão. E nós vimos que temos ali a Jormungandr, grande, adulta e tudo mais. E nós não vimos nenhum traço do Fenrir no jogo, até porque nós não visitamos Asgard. E o Fenrir, ele deve tá preso lá. A gente não sabe se ele já vai estar preso, ou se vai acontecer alguma coisa. A gente vai vislumbrar a história dele sendo preso ali, e o Tyr vai acabar perdendo a mão nesse processo. Pode ser que eles adaptem de uma maneira diferente. Mas pode ser que o Fenrir já esteja preso lá, de alguma forma, e o Tyr acabe perdendo o braço de uma outra maneira também. Eles adaptem isso daí. Justamente pra essa espada dele, que eu acredito que eles podem forjar no jogo, que é a Tyrfing, acabar indo pro Kratos no final das contas. Já que ele não vai poder fazer nada, né, mano? Como é que um cara com uma mão só utiliza uma espada de combate pra poder guerrear contra os outros? Não vai ter como. O que eu consigo imaginar como possibilidade é o seguinte. O Fenrir, ele pode ser uma invocação do Loki, uma magia, né? E aí é só uma referência dentro da história ali, que aparece em um momento específico. Como ele pode ser realmente um lobo que já tá lá, e tá preso em algum lugar, alguma coisa assim. Já que a Yurumungan já também já existe, né? Com a Bruna lá. E aí, a outra parada que eu penso assim, talvez a gente vê que o Kratos e o Atreus, a gente vê eles indo lá pra libertar o Tyr. Então, pode ser que ali eles falam, bom, vamos atrás da minha espada, então. Né, já que vocês vieram aqui. E eles vão lá, pegam a espada dele, que já foi forjada pelos anões e tal. Assim como o machado do Kratos já havia sido forjado também, né, anteriormente. Então, já tá pronta a espada. Ele só fala quem é que fez em algum momento e tal, pra gente saber. E no combate ali, de alguma forma, né, enfrentando o Fenrir ou em algum outro momento, ele perderia a mão. E aí, a partir daí, por não conseguir mais, né, guerrear ela, ele vai lá e passa. Usa você, a minha espada. Você aí, que também é um deus da guerra, como eu, é merecedor de utilizar a minha espada, alguma coisa do tipo, entendeu? Nossa, ia ser muito brabo, hein? Porra, pra caralho, velho. Pra caralho. Não, e a gente vê lá nas histórias que o Tyr, ele é um dos poucos deuses que tem ali que são mais honrados, assim, entendeu? Que cumprem com sua palavra. E seria da hora, pra caralho, mano, como uma espécie, assim, de recompensa pelo Kratos e o Atreus terem soltado ele, alguma coisa do gênero. Ele falou, cara, eu não vou conseguir lutar mais. Então, toma aí, cara, ó. Amplifica a sua força com essa espada aqui, que eu tenho certeza que vai te servir muito bem. Imagina, assim, tipo, ó, pra você conseguir enfrentar o Thor, olha essa espada aqui, ó. É, alguma coisa nesse sentido, cara. Ia ser muito, mas muito da hora, entendeu? Mas eu torço muito ainda, Alanius, pra eles trazerem esse conto do Fenrir com o Tyr pra nós de alguma maneira, entendeu? Sei lá, o Odin aparece pra eles e tal, fala que ele tá tendo problemas em Asgard, e aí eles levantam essa solução da Gleipnir, né, com o Brock e com o Sindri dentro do jogo ali. Eles fazem esse negócio. Tipo, é uma baita de uma adaptação, tá? Mas aí acontece todo esse rolê aí deles prenderem o Fenrir com a Gleipnir e o Tyr da mesma forma, como na mitologia, eles se oferecer com o braço, entendeu? E o Kratos e o Atreus por lá também, nesse momento. Não sei, mano, não sei como é que eles podem fazer. Mas o que eu gostaria é que eles trouxessem essa passagem no jogo. Eu gostaria demais. Ou então, né, as coisas podem acontecer no melhor estilo clássico de God of War, e aí o Kratos vai lá e treta com o tiro e arranca a mão dele e pega a espada. E já é. Já é. Tá resolvido o problema, entendeu? Cratão, cratão, mano. Inclusive, dá até uma coisa pra gente comentar em algum outro momento, né, mas existe uma divindade muito importante dentro da mitologia, que é o Frey, que morre no Ragnarok porque ele não tá com a espada dele. Porque ele dá pra um serviçal. Então, pode ser que em algum momento também aconteça alguma coisa pro Kratos ir lá e pegar a espada do Frey. Sim. Então, imagina ele com a espada do Frey e a do Tyr em cada mão, assim. Mas é isso daí, pessoal. Muitos vídeos ainda de God of War Ragnarok estão por vir, porque a gente tem estudado bem a mitologia nórdica aqui, justamente poder trazer esses vídeos pra vocês e fazendo uma contraparte ali com o jogo, tentando imaginar como é que eles podem adaptar esse negócio. Entendeu? Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou nesse vídeo aqui, sobre a espada do Tyr, né, a Tyrfing, ir para o Kratos, essa passagem do Fenrir arrancando a mão do Tyr aí. Se vocês acham que eles vão fazer ainda dessa maneira, de alguma forma o Fenrir tá solto ainda em Asgard e eles vão prender ele no jogo ou então ele vai acabar perdendo a mão de outra forma mesmo. Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso, a gente vai adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí